5, 4, 3, 2, 1 Posso sentir o milagre sendo gerado em mim Presente enviado do Senhor O sonho mais lindo Que fez meu mundo ter bem mais sentido A minha vida é só pra te fazer feliz Não imaginava que Deus tinha tanto pra mim Até você surgir E de repente você chegou E mudou todos os planos meus Ser mãe é a missão que Deus me deu Peraí, vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando! Ela é perfeita Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Que coisa mais linda Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi Ela não tá linda? Ela tá sempre linda Meu penacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher O que é isso meu amor? O que é que tá acontecendo? O que é isso? O que é que você tá nessa risaiada? Ai, que orgulho da mamãe Mas as coisas que eu fiz bem na vida Você é a mais bonita Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Quem é a poderosa? Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrível em color e solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Vem cada mulher Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Sabei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter Meninas, digam, pose Pose! E mostrar Achei Vendo em você Explicação Estar livre e feliz Céu, cheiro e ar na cor Que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, péber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Como ciclos feito Sinos trilho A infância Terço, perço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de fazer Que gostosura! Pra ter Pra ter Um jeito Meu De me mostrar Achei Também você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai queimar Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Pra você guardei o amor Que nunca soube dar O amor Que te vivi Sem me deixar Sentir Sem conseguir Provar Sem entregar E repartir Sem acolher Sem acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Uau! Você tá crescendo mesmo! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Olha essa foto aqui Primeiro aninho de vida Um pinguinho de gente Nessa você sobe Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda e não ser uma princesa? Já me deu tanto susto Perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito se bobear Eu prometo Pode contar comigo sempre Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro Você vai ser uma adulta maravilhosa Primeiro tombo, primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor Quando eu lhe pedi pra Deus Eu não sabia Que Ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo Escolhendo o mais lindo Sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras Onde encontrarei palavras Pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada E eu me sinto tão amada Pois Deus me deu você Eu sei Eu sei que não é passageiro Meu amor O levarei aonde for Esperarei E viveremos juntos E viveremos juntos Seremos um Amém